Me liga, vai conversar, tá na hora de brincar, em alegria até vem sorrir, chama a família é o seu lugar aqui, a tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar, a tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar Olá, boa tarde pra você que tá em casa, Maricotinha, boa tarde Boa tarde, Laércio tá com essa camisa linda Bonito, né? Urbano, fã, 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 fã Ai, que lindo, gente, quinta-feira, quinto ouro Quinta-feira, e hoje tem chute stand-up Hoje todos os caminhos levam ao Floripa Comedy, os calços da Dona Maricotinha Laércio vai tá lá também Eu vou, com essa roupa inclusive, ó Esperamos vocês E sabe o que a gente pode convidar também? O Pedro Henrique, Dona Maricotinha Ai, eu quero dar um beijo pro Pedro Henrique, gente Que ontem à noite ele ligou pra cá e disse Queria falar com a Dona Maricotinha A Dona Maricotinha tá em casa Mas olha, Pedro Henrique, obrigada pelo teu carinho, querido Ele é aqui de Florianópolis, oito anos Um beijo pra ti, Pedro Henrique Um beijo pra você E vamos de informação? Bora É o Jornal A Tarde é Nossa E chegou a hora, Dona Maricotinha, das notícias mais irrelevantes da televisão catarinense Chegou a hora do Jornal A Tarde é Nossa Vocês pensaram que iam escapar, né? Não Não, tudo que você não precisa saber, vai ficar sabendo, quer queira, quer não Nós vamos falar Você fica ligado aí, não troca de canal Não troca E a gente começa com o caso que merece o troféu de jumento do ano, Dona Maricotinha Meu Deus Essa é boa, deixa eu contar Presta atenção você, meu senhor e minha senhora Um rapaz resolveu levar uma moto Roubar, furtar Ah, roubar? Roubar, roubar a moto Meu Deus do céu Mas a moto sabe de quem era, Dona Maricotinha? Do patrão dele Não, da polícia Ai, buriladino É, esse aí entra na fila da burrice dez vezes Oi, meu Deus do céu Foi assaltar a delegacia Foi, foi E aí, deixa eu mostrar as imagens que elas falam por si só Olha aí, roda Solta na tela, ó O que aconteceu? Ele subiu na moto Subiu na moto Ligou a moto Só que na hora que ele liga essa bendita moto É Ela dispara o barulho da polícia E aí, ele fica desesperado Porque acha que a polícia tá vindo Olha pra um lado e fica em paz Bota a mão na cabeça Só vou adiantar aqui, né? Aquele João pediu É, e ele deita no gel, quer ver, ó Quer ver? Ele deita no gel Mas não tem polícia ali perto É porque tá rodando da moto É, mas só que ele não sabia que era da moto Ele achou que era a polícia que tava chegando ali pra prender ele, entendeu? Olha, troféu, jumento pra ti, querido Primeiro troféu, jumento, porque não se rouba nada de ninguém, né? Exatamente Depois tu és o danço E assim, nem pra roubar isso aí dá É A pessoa vai roubar Já começa por aí, né? Roubar, não é pra roubar Pelo amor de Deus Aí vai roubar a porta da polícia Aí é Aí é dispara Levanta a mão, deita no chão Ó, aí tenta levantar a moto Aí, pô, não consegui, a polícia tá chegando Ele começa a olhar, se a polícia tá ao redor, ó Isso, isso, isso Lá vai ele, lá vai ele Ó, ele acontece Tá bom, vamos entregar já, né? E o interessante é que não tem ninguém perto tentando parar Não tem polícia, não tem nada Meu Deus do céu, vai morrer atropelada ali, gente Deitou Deitou, entendeu? Deitou ali Pra esperar a polícia O cara, o policial devia estar tomando um cafezinho Nem sabe o que tá acontecendo E a moto acionou aquele É E sem querer o policial prender alguém só por causa do barulho do gino flex É porque quem tá devendo, gente Quando vê esse Como diz aquele ditado Quem tem, tem medo, né? Aham Ah, é só agora deixa eu te contar uma coisa Conta Tu deu o troféu jumento? Eu vou dizer uma coisa O quê? Se burri, se matasse Ah Olha só Uma moça acertou na loteria Quase levou um bilhão de reais Um bilhão O que você faria com um bilhão? Meu Deus do céu Viajaria? Nem sei Olha o melhor, tem um branquinho É muito dinheiro, né? Meu Deus do céu Não sei nem como é que é Tem um bilhão, né, gente? Um bilhão Então tá Tá A abençoada fez a aposta Acertou todos os números, gente Avisou a família, os amigos, todo mundo Mas pra surpresa dela O bilhete não tinha sido pago Ela fez tudo por um aplicativo Só que por erro O débito não foi concluído Ou seja Ela perdeu um bilhão de reais Um bilhão de reais por esse problema É Já pensou, dona Maricotinha Você de casa, meu senhor, minha senhora Já pensou você perder um bilhão de reais Porque deu erro no aplicativo Você não foi lá conferir se tinha debitado de verdade Maricotinha, como é que não tá uma guria dessa? Uma hora dessa Olha, eu vou rezar por ti essa noite Porque eu só invagino a tua cabeça Como é que tá, meu Deus Teu coração, o teu ser, gente Um bilhão Ela não pagou o bilhete na hora do aplicativo Não pagou o bilhete na hora do aplicativo E aí ficou assim Um bilhão Talvez o bilhete seja o quê? Cinco reais É? Não sei É? Né? É, olha Ó, pensa assim, ó Não era pra ser teu Não Não dá pra pensar Era pra te ser pobre mesmo Pra te ficar pobre mesmo E ir atrás da tua vida Não dá pra pensar assim, Maricotinha Não dá pra pensar assim Maricotinha, por falar em dinheiro E pra você de casa aí que tá acompanhando a tarde é nossa A pergunta é pra você também É Como você imagina Como você imagina Um apartamento avaliado em 200 mil reais Como é que imagina um apartamento? Olha Vamos lá Ah, dois quartinhos, né? Dois quartos, tá Uma sacada, dois quartos Sala, cozinha Pode ser conjugadinho Conjugadinho É Tá na sala, tá na cozinha Uma suíte, né? Que é o banheiro dentro do quarto, né? Do quarto Outro banheiro fora, né? Dois banheiros já, então? Foi, né? Dois banheiros Uma área de palavar roupa, de ser vilso Palavar roupa, estender É, 200 mil, né? Uma sacada também, né? Sacadinha Sacadinha, sacadinha Pra olhar as coisas Com 200 mil É, acho que é pelo aí, né? Por aí, né? Você também, de casa, imagina Um apartamento por aí Com 200 mil reais sendo avaliado Mas não, não é Porque é o seguinte Não é Tem um apartamento sendo vendido Acredite você 10 metros quadrados Acho que é o tamanho desse estúdio aqui, ó O quê? 10 metros? É sério Onde que é isso, meu Deus? Lá em São Paulo Um vídeo caiu na internet Olha Um corredor postou Falando, divulgando Esse apartamento De 10 metros quadrados Óbvio que virou piada, né? Virou piada E eu vou mostrar esse vídeo Pra você Indicado Pra dona Maricotinha Pra ter uma ideia desse apartamento Olha só Pra vocês agora O menor apartamento Da Maricotinha Acabamos de entrar Aqui na entrada Temos A parte da cozinha Fechada Dormitória Box do banheiro Box do chuveiro Separados E o dormitório Esse apartamento Tem 10 metros quadrados Tá localizado aqui No bairro de Genó De São Paulo E está avaliado Em 200 mil reais O que vocês acham Desse empreendimento? Fala pra mim Tu caga ali A pessoa tá no meio É que nem pato Come e caga Não, e outra coisa Tu estás comendo Tem outro cagando ali Já no mesmo espaço Porque ali tem um box Uma parede de vidro Que tem um vacio Exato E não é nem vedado É transparente Transparente Já pensou E tem o que paga A Magali fez uma pesquisa Né, Magali Fez uma pesquisa na internet Em 2017 Ele foi vendido Foram quantos, Magali? 70 70 apartamentos desse Foram vendidos Por 100 mil reais 100 mil reais Dona Maricotinha Renderam rapidão Mas não ocuparam No lugar desse Não tem como morar Pelo amor de Deus Olha, se você é um cara só Porque daí ele mesmo Quando ele tá comendo Ele não tá cagando Mas sabe o que é legal? Eu separei aqui Só pra você E pra você de casa Os comentários disso Presta atenção nos comentários Olha só Se o prédio todo For assim, desse jeito Dá pra virar um presídio de luxo É, meme Ó, 200 mil reais Num banheiro Num banheiro É um banheiro? Aham Tem casa que é isso aí Ó, não posso pagar Já estou no maior aperto aqui E se pagar vai ficar no outro aperto Que é nesse aí O lugar é tão pequeno O lugar é tão pequeno Que dá até pra pensar Ó, o lugar é tão pequeno Que até pra pensar O morador precisa ir pro outro lado da rua 200 mil reais Ó, 200 mil reais No local que você Se você tropeçar Pela entrada Cai na janela Verdade Esse apartamento não tem planta Tem mudinha Mudinha É isso Ah, tô adorando esses comentários Tão pequeno Se fechar a janela Acaba o ar Eu sempre imaginei Que chegaria o tempo Que o ser humano Dormiria na vertical Em pé Vai ser Essa quarta aí Tem que ser a cama vertical É, literalmente Ó, daqui ó Doro e pendurado Num cabide Isso E a última aqui, ó Quando o sol entra pela janela O proprietário tem que sair do apartamento Porque não cabe você e o sol Mas uma coisa que me impressiona É o preço dele Preço 200 mil reais São Paulo, ok Todo mundo aí tem, né As casaradas todas É muito grande, muita coisa Mas é muito caro Muito caro, muito caro Meu Deus do céu É, dona Maria Patrinha Fala em 200 mil Estamos dando 200 Não mil Reais Reais, reais Pra vocês Na nossa bolachinha Quantos picotinhos tem No pote Alto, telefone do pote Acerte e ganhe Laércio não comece nenhum, não? Eu não Olha Olha Que eu acho que tá diminuindo Esse pote Alô Boa tarde Quem fala? Alô Dona Maria Cotinha Cláudio Balneário Camboriú Oi, Cláudio Balneário Camboriú Já tô com saudade Tive aí no verão Essa cidade linda Tudo bom, Cláudio? Melhor agora Só pra tu lembrar Eu já joguei bocha contigo Na praça Almirando Tamandaré Ah, foi A gente tava aí Jogando bocha Bocha, tá, gente? Pra você saber Ô, Cláudio Eu quero saber agora Se tu sabes Quantas bolachinhas De ursinho Tem nesse vidro aqui Valeu 200 Na verdade Saber Saber Eu não sei Mas de repente Eu poderia acertar É Eu vou dar um chute Com o pé só É 67 Chutou 67 O Cláudio De Balneário Camboriú Vera É isso? Não Errou Ai, Cláudio Não é 67 É mais ou é menos, Vera? É mais É mais de 67, Cláudio Mas, querido, olha A gente que agradece o carinho A Liga Santa, boa? Qualquer hora Vou ir jogar bocha contigo Opa Mas eu trajo o que der, ó Por amor de Deus Beleza, meu querido Um beijo Outro Um abraço Valeu, amado Estimado Mais que 67, gente Anota aí, tá? E vai ligando O telefone Tá na tela aqui, ó 32319704 Desde 40 e 8 Dona Mari Cotinha Sabe que dia é hoje? Eu sei que o dia é doce É doce Agora fiquei doce Doce, doce, doce Aqui, ó Agora fiquei doce, doce, doce É, hoje é o dia do chocolate Hoje é o dia do chocolate Hum E agora? Aí continua Ah, é? Eu ia deixar ele continuar É tu Sabe o que que um Aécio Aventureiro Se aventurou a fazer? Bom, nem quero ver O que que isso vai dar Tá bom, vamos ver E está aqui quem vai me ajudar A fazer esse bolo de chocolate Vou me aventurar pela cozinha, Murilo Vamos ver, Lécio Imagina Fazer um bolo de chocolate Pra garotada Você que tá assistindo Nossa, pede pra mamãe E pro papai Fazer um bolo de chocolate Em casa Que a gente vai dar as dicas Agora Você vai precisar De quatro ovos Quatro colheres de sopa De chocolate em pó Duas colheres de sopa De manteiga Três xícaras De farinha de trigo Duas xícaras De açúcar Uma colher de fermento E uma xícara De leite Além dos ingredientes Lécio Tem que ter uma mão boa Pra bater bolo Mas eu acho que é boa, né, gente? Vamos ver Acho que é boa Começamos pelo açúcar Vamos colocar Agora o chocolate em pó Ah, o chocolate Quem é que não gosta de chocolate? Famoso chocolate Chocolate A gente tá usando, Murilo O liquidificador Mas quem tem batedeira Pode usar batedeira, né? Pode usar batedeira também O liquidificador é sempre mais fácil Tem que ser devagarinho também, né? Isso Aí Vamos colocar os ovos Vamos lá Deixa eu pegar a espátula também, né? Um Dois Pode colocar em todos Três Quatro Pronto Agora é hora boa Agora vamos bater um pouquinho Vamos botar a farinha São três xícaras de farinha de trigo Botando a farinha Aproveitar tudo Tudo mesmo Pronto E agora Nós vamos colocar Manteiga São duas colheres de sopa de manteiga Duas colheres de sopa de manteiga Pega Agora a gente vai bater por mais cinco minutos Quanto mais mexe, Murilo Ajuda Porque ele vai criando o ar dentro do liquidificador e dentro da massa Agora a gente vai derramar o bolo numa travessa E vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó Pro bolo crescer Pro bolo crescer E aí é que tá o grande segredo Coloca aqui, né? A mão do boleiro, a gente vai ver se ela é boa agora Por quê? Porque tem que... O bolo tem que pegar aquele ar, aquela cremosidade Pra poder, na hora que entrar no forno Trazer o resultado que a gente precisa E eu vou jogar agora o chocolate Vem ver o chocolate caindo aqui, ó Olha só Olha só Ficou bonito, hein? Tá bonito Bonito Nesse momento, a dona de casa já pode ligar o forno Forno em 180 a 200 graus Já vai deixando o forno esquentando Já vai deixando o forno esquentando Porque o bolo gosta do cantinho dele quentinho já Se não tiver quente... E pode dar problema E aí até espalhar bem o fermento Esse é o grande segredo do bolo Assim, tá bom? Isso, vai raspando bem Nunca mude o sentido Nunca volte o outro sentido Por que se mudar? Porque o fermento ele precisa entrar na massa De uma maneira... É como se fosse um tecido Como se ele fosse encaixando Como se ele fosse um tecido Agora vai pro forno Que já está pré-aquecido Pré-aquecido De 30 a 40 minutos O bolo já está pronto Agora a gente tem que desenformar o bolo Isso Pegou uma chateazinha Olha a fumacinha Olha a Laércio Eu acho que deu certo Vamos pegar o bolo Fervendo Olha aqui Vem cá, Laércio Mostra isso aqui Tem que dar uma mordida quente mesmo Bom? Bom Eu não passo embaixo da mesa Pra não confiar na Maria Posso Pode Posso dar nota? Pode Vamos ver se você é um bom boleiro Música de suspense Vamos lá Vamos lá Agora Sabia que bolo quente faz mal? Faz mal? Pra quem não come Eu ia dizer Meu Deus, eu tô me pelando Gente, um bolo quentinho desse Bom, né? Uma novela mexicana Momento de tensão Tá bom, hein? Tá bom? Aprovado? Aprovado Aê! Primeira vez, Laércio Anota Nota 10 10 O bolo é muito bom Dona Maria Cotinha vai morrer de inveja Vamos levar um pedaço pra ela? Vamos levar o bolo inteiro Vamos Bolo inteiro Vamos levar o bolo inteiro Pra Dona Maria Cotinha provar No palco da tarde a nossa Vamos lá, Murilo? Vamos lá Bora lá Vamos lá, então Tá quente, hein? Tchau pra vocês Ah, queria ver se ele não trouxesse esse bolo Cadê o bolo, Lércio? Tá aqui, Dona Maria Cotinha Calma Olha aqui Olha o bolo Mostra aqui, ô Léo Que acompanhou a gente Não, era nem pra partir Era pra partir aqui Cadê? Comeram lá os ganados Cadê? Olha que bolo bonito Pode dizer Um bolo de chocolate Ah, eu quero saber Cadê a cobertura desse bolo Tinha que botar cobertura, é? Claro, né, cabeçudo Hã? Não, ele esqueceu a cobertura Ele esqueceu, mas tá bom Tá bom, tá bom? Deixa, deixa, deixa Mas você viu que eu ganhei 10? Eu ganhei o 10 É porque o Murilo, né, sabe? O Murilo é bonzinho Nem botou cobertura Mas a gente pediu pra Mariana Barreto Ensinar os segredinhos De uma boa cobertura de chocolate Que ela vai nos ensinar Só espia isso Então a gente vai precisar de Chocolate em pó 50% cacau Se você não tiver chocolate em pó Em casa Você pode usar uma chocolatada Da sua preferência Além disso A gente vai usar Leite condensado O leite Pode ser integral Ou sendo desmatado O que você tiver Na sua casa também Eu coloquei aqui Uma opção de chocolate Bate em barra, né? As gotinhas de chocolate ao leite Mas ele é opcional A nossa é manteiguinha Pra dar um brilho Caso você também não tenha Manteiga em casa Você pode usar a margarina Sem problema nenhum E aqui A gente tem um granulado Um confeito de chocolate Pra finalizar a nossa preparação O primeiro passo É a gente colocar Os insumos na panela O primeiro que a gente vai utilizar É o leite condensado Então a gente coloca Todo ele na panela Você vai colocar também O chocolate em pó Ou a chocolatada Por que ele tem que vir antes? Pra gente poder mexer bem Com a ajuda de um fuê Ou de uma espátula Pra não criar grumos, né? Na sua receita Mistura bem Até incorporar A gente vai apresentar o leite E vai misturar mais um pouquinho Com a sua mistura já homogenizada A gente leva direto pro fogo Sempre em fogo médio pra baixo E vai mexendo Sem parar Até ela começar a ferver O restante dos insumos O chocolate e a manteiga A gente vai utilizar Quando já tiver No ponto quase pronto Da gente servir Então A nossa cobertura Ela começou a ferver E ela vai dar uma reduzida Isso é coisa de um, dois minutos E a gente vai acrescentar O chocolate ao leite Que vai dar mais cremosidade E um sabor mais intenso De chocolate O nosso chocolate Ele já derreteu E agora é mais um minutinho Até que a gente coloque a manteiga E finalize no nosso bolo Uma colherzinha de manteiga A gente coloca Pode desligar o fogo E finaliza Até ela derreter E essa é a textura Que ela vai ficar Bem cremosa Bem brilhosa E agora a gente vai Cobrir o nosso bolo A gente tá com um bolinho De cenoura Com um botinho de chocolate Que já foi previamente assado E eu vou finalizar Pra vocês Pra consumir E aí Bom né Depois do almoço Dá vontade de comer um bolinho Pro café E chegou aqui a cobertura Agora sim Agora sim Coloca a cobertura Vamos mostrar Criançada que tá em casa Olha aí gente Sabe exatamente Do que eu tô falando Pera aí Deixa eu vir pra cá Vai lá Sabe o que eu tô dizendo Agora não vai ser melhor Criançada Olha que coisa gostosa Ah O que vocês acham Eu não entendo Vocês entendem Seus filhos gostam Amam Meu Deus E se brigam Pra ficar com o pote depois Aham Eu comia massa de bolo Na panela Quando eu era pequena Ela é assim Mas era tu e tu Com o irmão Eu umas oito Era um pau pegava Oh meu Deus do céu Rapazé A mãe vai levar Uma talhada pra vocês Talhada Vai comprar Porque eu fiz esse bolo Não senhor Claro Não senhor Isso aí é pra nós comer Isso aí é pra nós comer Olha só E tá chegando mensagem Aqui numa tarde É nossa Olha só A Michele Pereira Hoje é dia de chocolate E olha o meu sobrinho Gabriel Na casa da vovó Melana em Forquilinha No sul do estado Deixa eu ver Mostra a Michele e o Gabriel Olha ela Olha ela Olha ela Ai coisa mais fofa Todo sujo de chocolate Eu amo papai É o Laércio Um beijo pra vocês aí Do sul do estado Vamos partir? Vamos partir Mas eu pergunto Dona Maricotinha A pergunta fica a seguinte É O chocolate faz bem? Tudo nessa vida Faz bem e faz mal Depende da quantidade Ingerida Vamos então chamar Quem entende do assunto? Ó Claro Vem pra cá Nossa convidada aqui Pra falar sobre o tempo Vem pra cá meu bem Vem pra cá Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem linda? A Nutri tá aqui com a gente Nutri Bolo de chocolate Pode chocolate todo dia? Faz bem? Essa é a dúvida né? O chocolate Ele tem que ser cuidado né? Porque ele contém Bastante açúcar Bastante gordura Então tem uma quantidade Exata no dia Que a gente pode Consumir de chocolate De chocolate E o Carol Por exemplo Essa talhada Que a Maricotinha Tá comendo agora aqui Ela pode comer quantas Por dia? De uma vez só assim? Uma só? Então Nesse chocolate Vai conter bastante açúcar Porque tem no bolo também Sim A gente tem que cuidar né? Eu não diria que dá pra comer Assim todos os dias né? Ah é? Olha viu? Mas como que ela pode comer? Então Eu gosto De indicar sempre Para os meus pacientes O chocolate 70% Porque o chocolate 70% Ele contém mais cacau E ele contém menos açúcar Do que os outros chocolates É esse aqui né? Isso Vou mostrar aqui por favor Vou tirar aqui lá O chocolate 70% Aí é o chocolate Como a gente conhece O mais amargo né? Sim Ele é mais amargo Porque contém mais cacau Isso O chocolate que ele contém mais cacau Ele vai conter muito mais oxidantes Né? Nutrientes Do que esses chocolates Porque por exemplo O chocolate branco Ele não é Descrito como chocolate Verdadeiramente Ele não é chocolate Porque ele não vai ter A massa de cacau né gente? Ah ele é uma gordura e açúcar Só a gordura do cacau Não é chocolate ou gosta? Ah eu não sou muito fã Mas meu rapaz Adora o branco O branco Então não é bom Não é aconselhável É o melhor mesmo É o melhor mesmo É o 70% Aham Tá É esse aqui Isso O meio amargo O amargo E uma curiosidade né? Esse é o chocolate ao leite Tá Chocolate branco E o chocolate com amendoim Todos os três O primeiro ingrediente Que é o que contém mais É o açúcar E o chocolate 70% É a massa de cacau É o primeiro ingrediente Que contém mais Por isso que ele é sempre indicado Ah entendi Quais são os benefícios do chocolate? O chocolate ele tem muito antioxidante né? Que combate os radicais livres E ele também tem alguns minerais Por exemplo potássio, magnésio, fósforo E é bom pra dar energia né? Dá energia Isso dá energia Ajuda É muito bom Pra dar energia Dá energia E tem mensagem chegando aqui no Atadiano Nós vamos mostrar aqui na tela por favor A Regiane Dona Maricotinha Não Olha o que tá bom com a feia Estou aqui no dia do chocolate Para apresentar vocês A minha pequena barrinha de chocolate Cadê a barrinha da Regiane? Meu Deus Pequena Geralmente essa barra aí Regiane a Carol vai te pegar Carol É usado pra fazer bolo Essas coisas né? É cobertura Cobertura Regiane Aí a médica recomendou Só um pouquinho de chocolate A gente pega uma barra desse tamanho Só uma barrinha Pega uma barrinha ali ó Ó a Jaque Maricotinha Pode falar? Chocolate é a melhor coisa do mundo Sou viciada E se tem algo melhor de espanhoso É verdade O chocolate é muito gostoso Apesar do que eu sou mais do salgado Não sou do doce Não acredita? É não É só mais do salgado Eu olhei na minha barriga Não acredito muito nada Quem é esse aí? Vitor Lexon Não conheço Nunca vi Gente uma pauta dessa Enquanto eu tô de fé Não conhece o cara aí Não faço nem ideia Guarda um pedaço de bolo pra mim Que eu vou dar uma passadinha e beijo do estagiário Ah o estagiário Lembrei Estagiário querendo o bolo Ele não tava aqui Não tava aqui Tava ou não tava? Não tava? Não Alguém sentiu falta dele Alguém sentiu falta dele? Não Nem sabia que ele não tava Pera aí Pergunta Ô no Tu sentiu falta do estagiário alguma coisa? Nem vi ele Ninguém viu Quer dizer um abraço Vitor Lexon Ai ele quer bolo Estepô É quando é falta de comida Ele tá ligado E manda mensagem Seu mal acabado Beijo querido Ô Gabi Deixa eu só perguntar uma coisa pra ela Antes que tu pergunte a tua coisa Pergunta Ô Carol Esse é Deixa eu ser Gabi É Carol? É Desculpa Ô Carol Esse antioxidante Que tu diz É bom pra O que que ele faz no nosso organismo? Eu sempre fico Ah esse antioxidante Mas o que que é? O antioxidante ele combate os radicais livres Que tem no nosso corpo Tá Na prática é o que? A gente fica mais bonita Mais 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 exposta É bom pra cabelo Essas coisas Sim é que os antioxidantes eles fazem mal pra nossa pele né Pro nosso corpo Ah Então é sempre bom a gente consumir alimentos que contém Frutas vermelhas também é um ótimo antioxidante Ah entendi Então tem no chocolate Vou comer chocolate viu Vou comer chocolate Come aí ó É Vou dar uma E Carol Uma barrinha por exemplo Dessa aqui ó Vou pegar até aqui ó Barrinha dessa aqui que é tradicional Que geralmente a gente encontra no supermercado É 90 gramas né É isso né Vera 90 gramas É uma dessa aqui É por isso Ah Pra não comer uma inteira É recomendado comer uma Uma Quadradinho desse por dia 15 gramas de chocolate É o que a gente pode consumir Sem prejudicar É Prejudicar a nossa saúde né 15 gramas é quanto de quadrado? Acho que é um quadradinho né Pois é Eu acho que talvez uns dois Dois desses só Dois ó Melhor não o negócio viu Ao invés de um São dois quadradinhos Então se eu comer sempre um ou dois Faz bem pra saúde Tá ok Todos os dias Dois quadradinhos? Dois quadradinhos Não tapa nem o buraco do dedo Mas é 70% ou pode ser o leite também? Então o 70% ele vai conter mais cacau Que eu falei Que tem mais minerais Antioxidantes Pra fazer mais efe Esse aqui tem mais leite Açúcar É o primeiro ingrediente desse é açúcar Esse aqui é o cacau Já aprendi Esse pode comer quatro? Ela quer comer a barra inteira Que ela pegou aqui Não tem diferença Não Maricotinha Tem que comer o exato Na verdade é assim ó Se o outro tem mais açúcar Come dois Esse aqui come quatro Beleza Obrigado pela participação Aqui na tarde nossa Tem Instagram? Sim Meu Instagram é ArrobaCarolGonzagaNutri Me sigam lá Que eu posto várias dicas Todos os dias Tá bom Obrigado Pode sair por aqui Carol falando com a gente Explicando pra gente Os benefícios do chocolate Se ficou com água na boca Eu também fiquei Daqui a pouco eu vou comer Aliás Dona Maricotinha Sabe que dia é hoje? Ó Aumenta Hoje é dia Na Praça é Nossa Hoje é quinta-feira Dia de dar boas gargalhadas Com a Praça é Nossa O programa de humor Mais tradicional De televisão brasileira É hoje 11 e 15 da noite Coladinho com o programa Do Ratinho Olha só Hoje Não é que conto Mas vou contar Gosto, gosto Uma linda história de amor Vocês dormiram junto? Eu vou meter um aquicídio Eu vou beber água Ah, peraí Ele tá me dizendo que amanhã vai estar aqui Sabe quem vai estar amanhã na Tarde é Nossa? A Marley Cevada Que faz a Nina Na Praça é Nossa A Nina é aquela criança? É aquela criança Ah, tá Agora lembrou? Lembrou Amanhã entra na Tarde é Nossa Dia da Alegria A gente vai falar com a Marley Cevada No nosso programa Vamos pro break? Hoje também poderia ser o dia da alegria Porque ó Quanto chocolate E também tá chegando Muita mensagem Vamos ver o que a Lana Raquel diz Chocolate é vida, gente Eita A Sofia Maricotinha Amo chocolate 100% cacau e amargo O que que é o teu? Já babou isso aí Maricotinha Não, esse é o teu Já babou daqui Já? Já? Plã concluída Vamos pro acerte e ganho, gente 200 reais Pra quem acertar quantas bolachinhas de ursinho tem aqui nesse vidro, hein? Alô? Alô? Quem é? É a Rosilene É quem? Rosilene? Isso Rosilene Tava esperando tu me ligar, Rosilene Ô, querida, minha amada Te amo tanto, Maricotinha Ah, querida Obrigada, meu amor É da onde que tu fala, Rosilene? Eu falo aqui da Ponte Maruim Palhoça Ah, da Ponte Maruim Palhoça Ô, Rosilene Teve mais ou menos uma base aqui, ó Ah, a gente já falou que é mais de 67 Tá Me diz Me diz Eu acho que é 7,6 Repete pra mim 7,6 7,6 E a Rosilene da Ponte Maruim Que é 76 É isso? Quem pode me salvar aqui e dizer se é ou não? Errou Errou Ai, Rosilene Não é Não é Será que é mais de 76? Não Mas tá bom Valeu a participação É mais É mais Ó, Rosilene Fica ligada Avisa a vizinhança aí, ó Ô, pra ti mesmo É mais de 76, tá bom? Ah, então tá, querida Ó Um beijo, obrigada pela ligação, pelo carinho Um beijo pra vocês, amores Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Beijo, Palhoça Ponte do Imaruim Coisa mais querida E o povo continua ligando, né? Porque lembrando Se na sexta-feira, amanhã Ninguém acertar Vai pra segunda-feira e o prêmio vai subir Ah, eu já sou da opinião O prêmio vai subir Que deveria, sabe? O que? Quem chegou mais perto, dá o prêmio Não, tem que subir o prêmio Quanto maior o prêmio, melhor Ah, eu não acho Bom, vamos falar em prêmio da prêmio? Vamos da prêmio Vamos tentar da prêmio, né? O negócio é dar prêmio Com as pessoas aí de casa ficarem felizes É isso que a gente quer Vamos lá, então Vem cá, Maricotinha Que a gente vai apresentar a participante Aqui numa tarde a nossa É a Elisiane Damiani Sabe de onde? De onde? Do sul do estado Olha Ai, que linda Mãe filha Gente, que duas lindas É a mamãe Elisiane E a filha Isadora de Criciúma Boa tarde, meninas E aí, meninas Boa tarde Tudo bem, Maricotinha? Tudo, queridas É a Isadora e a... Elisiane Elisiane Sejam bem-vindas Vamos brincar? Vamos ganhar prêmio? Vamos Sim Viva Elas vão participar No A Tarde é Nossa Do jogo das cartas Como é que funciona o jogo das cartas? Nós temos cinco cartas Pode mostrar na tela, por favor, aí Produção São cinco cartas A gente já vai abrir a primeira carta Pra gente começar a nossa brincadeira No A Tarde é Nossa Tá bom, Elisiane e Isadora? Vamos lá, então Revela a primeira carta no A Tarde é Nossa Quatro Então começa o jogo das cartas no A Tarde é Nossa Valendo quanto? A cada carta que elas acertarem É cinquenta reais Ótimo E a partir de agora Nós temos a carta do Tudo ou Nada Daqui a pouco eu vou contar que carta é essa E pra que que serve Tá bom? É um checkmate É Agora a pergunta é a seguinte Elisiane e Isadora A próxima carta do nosso baralho Ela é maior Ou ela é menor que quatro? Eu acho que é maior Maior que quatro É maior que quatro? Isadora É, maior que quatro Ai, ai, ai Ó, as duas chegaram no consenso Essa é maior que quatro Tu acha que é maior que quatro? Dizê-la, elas que é E agora? Bom, maior que quatro Lembrando que temos ali Temos três, o dois e o um ainda É, pode descer mais É Mas tem mais probabilidade de subir, né? É, tem mais probabilidade Então Mãe e filha Vocês confirmam que é maior? Sim Maior Vamos então revelar na tarde A nossa suspense É maior ou menor? Revela pra gente Maior Ganharam cinquenta Ê, já tem cinquentão na conta Cinquenta já tem Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Ê, bom Quero ver se essa alegria vai ficar até o final Vai, 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 vai Vai sim, Léz Não sei É você que tá me dizendo aqui embaixo Aqui, ó Olha pra baixo, Maricotinha Tô aqui, ó Ô, Elisiana e Isadora A próxima carta Ela é maior Ou ela é menor que seis? Menor Maior Continua maior? Menor, ela falou Pra baixo Elas tão aqui, ó Isso O que você acha? Bate na cabeça delas O que você acha? Se é maior ou menor? Ela achou que é maior? Ela falou que é menor agora Eu tenho medo das pegadinhas Menor agora Ela falou que é menor Ótimo Vamos no menor Porque pode ter pegadinha da produção Sabe o maior ou o menor? Tô com vocês Tô com vocês Valendo cereais É maior ou é menor? Elas falaram que é menor Revela Ai, 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 ai Ah Mas calma, calma Tem cinquenta Vamos pra próxima A próxima carta, Elisiana e Isadora, é maior ou ela é menor que sete? Pode pensar. E agora, gente? Isadora. O que tu acha, Maricotinha? É, na verdade, se for umas pegadinhas, vai ser maior agora, entendeu? E agora? É maior ou menor? Porque, ó, foi maior... E agora? Maior ou menor, Elisiana? Vai ser menor, eu acho. Ai, meu Deus. Ah, Maricotinha, é maior ou menor, tu acha? Vai, Maricotinha, Júlia. Eu acho que pode ser menor, ai, meu Deus. Ou tá subindo toda a vida? Bora, mãe e filha, agora com vocês, maior ou menor? Tá difícil, tá difícil pra mim aqui. Menor. Menor. Pra baixo? Enche a tela. É maior ou é menor que sete? Revela. Ah... Calma, 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 calma. Calma, temos a última ainda. Temos a última e temos ainda o Tudo ou Nada. A próxima carta. Ai, meu Deus. É maior ou menor? Mãe e filha direto de Criciúma brincando no jogo das cartas. Não, só falta a última ser menor, né? Porque vem subindo. É, tá subindo. Tá subindo, ó. Pode ser uma pegadinha. Ó, quatro, seis. Maior ou menor? Mamãe e filha? Maior. Ai, meu Deus. Ai, que aburrinha. Essa eu também não sei. É, eu também não sei. Ninguém sabe aqui. Valendo cem reais. Cem reais agora. Elas tão pensando. Não, não. Eu tô me falando só assim, ó. Tem que gostar, né? Claro, olha lá. Tá, vamos. É... Maior ou menor? E aí, mãe e filha, maior ou menor? Maior. Maior, ela vai falar. Menor, menor. Menor. Vamos lá, então. Valendo cem reais pra Elisiana Isadora de Criciúma. É maior ou é menor? Falaram menor, valendo cem reais. Vai lá. Êêê! Ganharam cem reais. Agora. Vocês têm cem reais, tá? Vocês têm cem reais. Cinquenta pra cada. Agora é o seguinte. Mostra pra gente na tela a carta do Tudo ou Nada. Por favor. A carta do Tudo ou Nada, boa tarde, é nossa. Porque é o seguinte, elas têm 100. Agora vai entrar essa. Vai entrar essa carta. Mãe e filha, ofereço pra vocês 150 reais pra vocês irem pra essa carta do Tudo ou Nada. Se vocês perderem, vocês não levam nada. Se vocês acertarem, eu levam 150. E aí, vai pra 150 ou garante 100? Pra saber se essa carta é maior ou menor que 5. Isso. É, isso é maior ou menor que 5. Que foi a última. Vamos ficar com 100. Vai, eu ofereço 200 reais, vai lá. Ai, 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 ai. Vai pro Tudo ou Nada. Não, não, a gente vai ficar com 100. Eu ofereço 220. Ninheta. 300 reais, não se fala mais nisso? 220, não vai? Não vai? 220. Não vai. Maior ou menor? Não vai. Não vai. Mas tudo bem, vamos ver se você teve sorte. Mostra a carta na tela, por favor. Qual que ela diria? Qual que ela diria? A última carta foi 5. Essa carta é maior ou menor que 5? Vamos ver se você teria sorte ou azar. Maior. Maior. É maior ou menor, revela se ela fez um bom negócio? Ela ia perder. Ela acertou. Ela errou. Ela errou. É isso. Ela ia perder o seu. Ela fez um bom negócio? Ai, nada é tão bom. Ela ia perder. Fez um bom negócio. Melhorar. Melhorar. Antes de dois pássaros na gaiola do que 200 voando, né? É isso aí. Obrigado, mamãe. Um beijo pra todo mundo do Criciúma. Obrigada, lindas. Beijo. Beijo, Criciúma. Obrigada. Viu, fez um bom negócio. Bom negócio, gente. Levou cenzão. Ufa, levou cenzão. 50 pra cada um, tá tudo certo, resolvido. Não importa, não é? É que bom. Mas essa última aí é pra... Essa é pra deixar o coração bater mais forte. Amanhã a gente volta, dona Maricotinha? Amanhã a gente volta, claro que voltamos, gente. Amanhã é dia da alegria. Isso, Marley Cervada vai participar com a gente aqui e também teremos o jogo da música. Quero mandar um abraço já pra minha tia Mara e a dona Ana que estão vendo televisão juntinhas lá, dona Maricotinha. Dona Mara, dona Ana, querida. Beijo pra vocês. Até amanhã. Olha, hoje tem Floripa Comedy. Dona Maricotinha e seus calços.